Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é hoje, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui do... Ah, nossa, buguei tudo aqui o nome. Do CubeScape Caso 23, ou Case 23, você decide como falar. Bom, aqui já é a quarta parte, a parte final desse aqui, bora lá, tô aqui com o Ninja, como sempre. Parou galera, depois de ter demorado mil séculos pra passar aquele troço, eu consegui imitar ali e resolver o resto dos quebra-cabeças na Pidex, né? Muito bom. Beleza, capítulo 4, a cabine. Silenciosamente, o velho corvo e eu... Fomos por uma pequena ilha... Para. Fomos para uma pequena ilha... No meio do lago. Ah, no meio do lago. Sem nenhuma palavra, o corvo me levou. Sem falar nada, o corvo me levou. Me levou. Left. Então, levou, levar, lev... Me faltou. Eu não entendi isso aí direito. Left me. Me deixou, né? Sem nenhuma palavra, o corvo me deixou. Entendi agora. Wondering to have to do. Não entendi isso, essa frase final. Não entendi a frase final. Ah, então beleza. Vamos lá, vamos passar o capítulo final 72, a cabine. Lembrando, galera, todos os jogos, todos os jogos disso aqui, eles têm uma ligação, hein? Opa, aquela mesma cabine. Fica a dica, a mesma cabine. Eita, tem um monte de engrenagem. Pois é, eu vi, eu tô pegando aqui. Ah, a caixa do Harvey. Onde? Eita, eu tô aqui na linha perto da janela, mano, e ela virou um monte de tubo louco. Ah, eu cliquei na linha que tava ali no negócio, ela virou uma porta. Eita! Apareceu um bicho feio aqui, a parede se transmutou. O que eu fiz? What the fuck, cara? O que que tá acontecendo com a parede, mano? Bugou tudo aqui. Calma! Ai! Ai! Eita, por que ficou vermelha a parede? Calma! Ah, a parede da engrenagem. Eita! Parede! Também não é essa. Ai! Caralho! Parede! Ai, mano! Tô com medo! Que horror, cara? Tô com medo! O que que tá acontecendo? Ai! Tá tudo ficando vermelho, cara! Eu tô com medo, cara! O que que tá ficando vermelho? Eu não sei, cara! Eu não inicio! Meu Deus! Olha na porta! Olha na porta! Não! Para de me seguir! Para de me seguir! O bicho tá me seguindo! Cadu! É o viado, mano! O viado louco! Literalmente, né? Ai, eu tô arrumei aqui! Por que que ele tá aqui? Tem o bicho na janela! Sai daqui! Tem o cara da janela na porta! Ai! O que é isso? Eu demorei demais! É tarde demais! Os poderes opositores venceram! Mas o lago te dá mais uma oportunidade! Dessa vez... Eu tenho que ser rápido! Mano, é em contratempo, mano! Corte! Vai, três, vai e play! Vamos rápido! A gente invoca todas as portas mais rápido! Tem que ter cuidado! A gente tem um certo tempo! Até a hora que a gente abre a parede! Quando a gente abre a parede, já começa a ficar sério! Pois é! Para mim, meu jogo agora tá tudo preto! Por quê? Não sei! Não pode deixar eu jogar! Você também tá? Não! Mano, meu jogo tá tudo preto! Ele decidiu não! Você não vai jogar! Travou meu celular! Não, não traguei! Pedi-cabra, beleza! Veado! O veado louco! Vamos usar o pé de cabra! Chupa! Seus lixos! Eu vou usar o pé de cabra na parede que nem o Cadu de Gênio me ensinou! Aham! Você tem um pé de cabra, pessoal? Sempre taca ele na parede! Sempre! É, vocês já viram ali que tá tudo preparado, né? Para os próximos episódios! Oh, demônio! Oh, demônio! Uma não, demônio! É o bicho... É o bicho vindo! Eu vou bater rápido aqui! Cara, eu tive que começar de novo aqui! É... Ok! Onde eu tô? Beleza! Pega todas as encrenagens primeiro! Vamos primeiro montar as coisas! Vamos pegar primeiro as coisas! Depois a gente abre aquela parede! E tem um bicho feio aqui na porta! Onde é que eu coloco essa engrenagem? Ai! Tá começando... Olha o bicho vindo, moleque! Olha o bicho vindo, moleque! O bicho tá aqui, mano! Onde é que eu coloco a porcaria da engrenagem? Olha o bicho vindo, moleque! Não! Não! O que eu coloco? O que eu faço com essas engrenagens, mano? Abre as coisas! Abre! Vai, mano! Abre! Ah, não tem como! Não, mano! Eu tirei, mano! Tira essas tomas loucas daqui! Ai! Sai daqui! Eu vou te esperar, mano! Eu vou te esperar! O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! Não é isso! Você é ninja? Por que você não tava conseguindo passar isso, cara? Eu não consigo! Poxa, se eu que sou ninja não consigo passar, quem vai conseguir? Eu não consigo passar isso! Tu morreu? Eu vou morrer! Faleci, cara! Faleci! Tá! No 3 a gente aperta play e quebra tudo! A gente tem que pegar o que é de pé de cabra, mano! E quebrar toda a parede como se não houvesse amanhã! Eu vi! Porque não vai haver amanhã se a gente não quebrar a parede! Tá! Tá pronto? Sim! 3, 2, 1, play! Vai, vira! Cadê? Cadê? Ai, mano! Vai, rápido! Tem que ajeitar aqui! Ajeita essa bagaça! Vai, vai! Vai logo! Aqui eu achei hoje pra colocar as engrenagens, cara! Ai, ai! O que que tá acontecendo? Não é isso aqui, não é aqui! Não, é isso aqui! Ai, ai! O que que tá acontecendo, cara? Não é, não! É isso aqui! Isso! Não, ajeita! Ajeita! Isso aqui! E esse aqui? E esse aqui? Não precisa? Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? Filho da mãe! Esse! Filho da mãe! Ai! Filho da mãe! Isso! É aqui! Isso! Aqui! Meu Deus! Filho da mãe! Ai! Onde é que que tá? Dá pra broca! Onde é que tá? Aqui! O lugar das engrenagens, Cadu! Eu descobri! Eu tô com o lugar dos engrenagens. O lugar do jeito errado! Não apareceu! Eu já descobri! Eu já tinha descoberto! Beleza! O que que eu faço aqui? O que que eu faço aqui? O que que eu faço aqui? Eu não sei o que que é pra fazer aqui! Eu não sei o que que é pra fazer aqui! Eu não sei o que que é pra fazer aqui! O que que é pra fazer aqui? Cadu! Não, é pra colocar fogo. Vamos todos morrer juntos, Cadu. Ah, arruma isso. Eu não digo pra você. Monstro do demônio. Vou começar de novo. Agora que eu já descobri o que tem que fazer, já sei qual é a ordem. Vamos lá, vai, vai, vai. Rápido, rápido, rápido. Ah, se louco. Não. Ah, não. Não. Seu lixo, eu vou matar aquele alce louco, demoníaco. Eu vou matar o senhor. Eu vou matar o senhor. Eu vou matar o alce. Eu vou matar o alce. Ai, não, a musiquinha. A musiquinha não é uma coisa. Sai, música. Sai, música. Sai, cadê? Cadê? Que falta? Cadê? Aqui, achei. Cheguei nessa porta agora. Vai logo, monta isso. Cheguei logo a porta. Grifa que nem um grifer louco de Minecraft. Ai, meu Deus. Ah, não. Começou, mano. Começou o sozinho demoníaco. Pão, pão, pão. 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 Pão, pão, pão. Pão, pão. Foi. Fala que foi. Fala que foi. Não, o bicho tá aqui. O bicho tá aqui. Sai daqui, bicho. Bicho tá aqui. Bicho tá aqui. Bicho tá aqui. Bicho tá aqui. O bicho. Ah, tem que ser mais rápido. Bom, galera. Agora é a hora que a gente vai precisar de dois dedos. Essas horas, as poucas horas da vida que a gente precisa de dois dedos. Mas sai daqui. Sai daqui. Cadê? Cadê? Cadu? O enigma é enigmático, Cadu. Cadê? Cadê? Não, eu tinha feito cano, eu tinha plopou no rio. Cadu. Cadu, eu sei o enigma do pão, mano. O enigma sagrado de pão. Vai, 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 vai. Primeira coisa que eu faço na minha vida é pegar esse pé de cabra, mano. E meter em tudo nessa porta, Mita. Nossa, peguei um. Vai, 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 vai. Cadê? Não é aqui, não é... Ai, o osso morreu. O osso tá sem cabeça. Calma, o osso só tá sem cabeça. Vai, rápido, rápido, rápido. O osso tá só sem cabeça. Nada demais, nada demais. Jogo bom. Não, eu peguei o lado... Eu peguei, eu coloquei no lugar errado. Jogo bom. O osso também é... Não, não é... Eu peguei, eu peguei, eu peguei aqui, eu peguei aqui. Agora vai, rápido, rápido. Demônio, sai daqui. Sai daqui. Qualquer outro. Vai cicatá. Alce louco. Eu tô colocando porque ele não tá indo. Por que ele não tá indo? Por que... Cara, não tá, impossível. Não tem o que fazer aqui Não dá, pessoal Impossível Cara, não dá Impossível Não dá O jogo não quer mais deixar eu jogar Não dá, cara O jogo não deixa mais Já era, deu game over Eu perdi acho que todas as vidas Ele apareceu ali, eu desci, Cadu Cadu, eu desci, eu fugi Eu não consigo, o jogo não deixa Pra mim, deu game over Pra mim deu game over, pessoal Game over, vocês sabem o que é game over? É isso aqui, ó Eu passei, Cadu O fim, finalmente Eu alcancei o lago Não dá, deu game over Eu não consigo sentir meu corpo mais Eu vou, pessoal Vocês vão ter que ficar sem ver o final Parece diferente pra mim Pois é, mas eu não consigo ver o final Sabe por quê? Como se eu não tivesse vivido aquele momento Mas o passado também Todas as minhas memórias capturadas Em pequenos cubos Flutuando ao redor do lago Pois é, pessoal Exatamente O que houve, Cadu? O jogo acabou Acabou minhas vidas Eu não consigo ver o final Ele bugou Tu tá dizendo que eu consegui passar na última hora? Ótima vida? Eu acho Eu acho que bugou mesmo Não foi negócio de vida, não Agora eu vou esperar que A idade que morreu de novo Eu sou ninja Eita, nove, não Eu passei na tensão Eu só Peguei a porta do elevador E fui descer O bicho apareceu ali na frente do elevador Mas já tava fechada a porta Não tinha o que ele fazer Que viado louco era aquele? Era um viado Era um viado Literalmente Não tinha ninguém Aí depois apareceu o viado Depois ele tava sem a cabeça Depois ele virou o bicho Depois o bicho entrou Aí depois todo mundo morreu Menos eu Porque eu fugi Né? Eu não acredito Eu sou um mito Que tenso Mano Você ouviu a musiquinha de fundo Que fica quando você morre? Não Fica uma música muito de terror Cara Tipo, muito Eu sei que a música Que o tempo tá acabando É de terror, mano Cadu? Ué, vai logo o jogo Mata Mata logo Pra eu poder continuar O que que houve? É aquele negócio que eu falei Que o jogo bugou Nossa, não, mano Mano Acabei nisso 72 Até morro aqui, tá ligado? É, não dá Não dá, pessoal Vocês não vão ter que ficar sem ver o final Pela minha visão Vou ter que procurar Porque como vocês viram Galera O jogo bugou Seguinte Eu vou simplesmente Mas eu já vou explicando O que que aconteceu O que que eu fiz Depois de juntar todas as engrenagens E ajeitar os tubinhos Tava pingando o óleozinho ali, né? Sim Naquele lugarzinho Que tinha uma alavanca Eu usia o fósforo E acendi Um trocinho ali Um retângulo ali De ferro Não o grandão O pequenininho E daí Eu ativei a alavanca E apareceu um elevador ali E eu apertei pra abrir a porta E entrei Na hora que eu entrei Tinha dois botões Um de descer E o outro de fechar E daí eu apertei o botão de fechar A porta do elevador E apertei o de descer Quando eu tava descendo O bicho apareceu ali na frente Na sala Mas como eu já tava descendo Não tinha o que ele fazer E apareceu depois ali Fim Aí foi aquilo ali Que eu li pra vocês Daí acabou Pois é Então Obrigado quem assistiu até aqui Se liguem Nos próximos vídeos do canal Que vai ser A continuação dos outros episódios Da série Que ainda faltam dois Como vocês viram ali Agora vai ter o T1000 É O próximo vai ser o T1000 Então obrigado Quem assistiu até aqui Pessoal Se inscreve Se você não é inscrito Like Favorito Passa no canal do Ninja Que eu vou deixar na descrição De todos os vídeos E valeu Falou Falou